Em décimo lugar, na posição F, Roberto Russo com 218 mil fichas. Em novo lugar, na posição B, com 165 mil fichas. Em oitavo, na posição G, Sérgio Braga, com 215 mil fichas. Em sétimo lugar, na posição B, com 165 mil fichas. Em sétimo lugar, na posição B, com 165 mil fichas. Em sétimo lugar, na posição B, com 165 mil fichas. Em sétimo lugar, com 165 mil fichas. Em quinto lugar, na posição I, Bruno Foster com 477 mil fichas. Em 4º lugar, na posição A, Roy, que entra 60 minutos. Em 3º lugar, na posição H, Guilherme Garcia, 60 minutos. Em 2º lugar, com torcida própria, Guilherme Garcia, 60 minutos. Sassu, 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 Sassu! Vambora, vambora, chegando! Na posição C, Salsicha. A Mesa Final, 300 de escopo d'aula. Tchau, Tchau! Obrigado.